Pois sabe qual é a razão que me vê sofrendo assim? Porque você me traiu e não teve dó de mim Meu destino é penar, quando nessa terra eu vim Mas desde meu sofrimento, um dia é de ter o fim Eu cheguei na sua casa, você não me conheceu Um outro amor ao seu lado, gozando dos carinhos seus Meu coração bateu triste, água dos olhos desceu Daquela hora indiente, você para mim morreu Eu quero te ver com outro, contente e bem amparada Eu sempre te dei valor, não quero ver abandonada A da qual vai caminhando, pro fim de uma estrada Quero que você esquece da nossa vida passada O destino é caprichoso, é um caminho cheio de vó É igual no seu desprezo, mas com isso eu não me importo Um dia eu te espero, eu aguardo a sua volta O mal se paga com bem, nós chega até minha porta O mal se paga com bem, nós chega até minha porta O mal se paga com bem, nós chega até minha porta